Boas maltinhas, bem vindos a mais um vídeo, hoje vamos falar do desafio, ok, deste jogo, já temos um vencedor, acabou ontem o desafio, este nome não é o nome do jogo, ok, isto é um exemplo, porque estamos em votações para o nome, ok, vamos entrar em votações para o nome, portanto, estou muito feliz por anunciar que o vencedor foi um in 15, ok, com um tempo sub 17 segundos, não sei como é que ele fez, aliás sei porque tenho um vídeo e vou meter agora o vídeo a dar para vocês verem como é que ele fez, e parabéns então ao in 15. Também temos aqui algumas sugestões já, e algumas, alguns bugs, e temos aqui algumas sugestões então para os nomes, portanto vou vos deixar com o vídeo do in 15, e obrigado por participarem a todos, ok, o in 15 vai ganhar 5 euros na steam, ok, não é muito, Mas é um agradecimento, ok, agradecer a todos por participarem, e ele por ter então feito o melhor tempo, ok, vamos lá ver o vídeo dele. Oi! Portanto, parabéns ao in 15 mais uma vez, meti aqui uma tacinha que representa então a vitória dele, uma vitória na primeira pista, já estou a construir a segunda pista, e a preparar mais desafios para os Patriots, ok, já temos outro jogo sem ser este um jogo FPS que estou a preparar um multiplayer para o jogo, ok, também estou a preparar um multiplayer para este jogo especificamente, e nos próximos desafios espero que possamos participar todos juntos, E mais uma vez, e mais uma vez queria agradecer então aos 3 por participarem, e ao in 15, ok, por ter galho, e feito um excelente tempo, ok, temos então aqui algumas coisas que temos de trabalhar mais, e obrigado a todos pelas sugestões e tudo, ok, fiquem bem, e um abraço.